Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tópico empolgante para muitos de vocês que estão começando no mundo do marketing digital e como fazer sua primeira venda como afiliado. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Sua interação é essencial e mal podemos esperar para tê-los por aqui mais vezes. A primeira venda pode ser um marco incrível em sua jornada como afiliado. Vamos direto ao ponto. Escolha do nicho de mercado O primeiro passo crucial é escolher um nicho de mercado que realmente te interessa. Quando você está apaixonado pelo que faz, é mais provável que crie conteúdo autêntico e envolvente para o seu público. Pesquisa de produto Após definir seu nicho de mercado, é hora de mergulhar na pesquisa de produtos. Lembre-se de que a escolha do produto certo é fundamental para a sua primeira venda e seu sucesso contínuo como afiliado. Primeiro, explore a Odmarque e navegue pelos produtos disponíveis em seu nicho. É importante avaliar não apenas o produto em si, mas também a qualidade do material de marketing fornecido pelo produtor. Aqui está um conselho valioso, considere-se afiliar aos nossos produtos. Temos uma ampla gama de mais de 70 opções de produtos, todos com taxas de conversão excepcionais. Ao escolher nossos produtos, você está se beneficiando de nossa experiência em marketing e da qualidade comprovada de nossos produtos. Configuração da conta na Outmart Certifique-se de que sua conta na Outmart esteja configurada corretamente, incluindo informações de pagamento e dados de contato. Estratégias de marketing Aqui é onde a mágica acontece. Vamos explorar várias estratégias de marketing digital, desde o marketing de conteúdo até o uso inteligente das mídias sociais e e-mail marketing. Criação de conteúdo de valor Não basta criar qualquer conteúdo, ele precisa ser valioso para o seu público. Isso significa entender as necessidades, desejos e problemas do seu público-alvo e criar conteúdo que os ajude de alguma forma. Construção de audiência Construir uma audiência leva tempo e esforço, mas é essencial para o sucesso como afiliado. Você pode fazer isso criando um blog, canal no YouTube, redes sociais ou outros canais online. Promoção de produtos Promover produtos da Outmart envolve mais do que apenas compartilhar um link de afiliado. É importante entender o produto que você está promovendo, seus benefícios e como ele pode resolver os problemas do seu público. Acompanhamento e otimização Não basta apenas lançar suas campanhas e esperar que elas funcionem. É crucial acompanhar o desempenho de suas campanhas usando ferramentas de análise. Isso permite que você saiba quais estratégias estão funcionando e quais precisam ser ajustadas. Dicas finais A persistência, paciência e busca contínua por conhecimento são pilares essenciais para alcançar suas metas como afiliado. Lembre-se, cada passo conta na jornada para fazer suas primeiras vendas na Outmart. Agora, se você deseja se aprofundar ainda mais no marketing de afiliados e dominar todas as técnicas, não deixe de conferir nosso curso Escola do Afiliado Profissional, só o link está na descrição abaixo. E claro, compartilhem nos comentários que tipos de vídeos gostariam de ver em nosso próximo conteúdo. E aí está, pessoal! Espero que tenham encontrado valor neste vídeo sobre como fazer a primeira venda como afiliado. Se gostaram, não se esqueçam de apoiar com o like, compartilhar com outros afiliados em potencial e, claro, se inscreverem no canal. Ficamos muito animados em tê-los aqui. Até a próxima!